Focultura Programa Talento em Foco Do Brasil para o Mundo Nonatinho Do Cavaquinho Nonatinho do Cavaquinho Esse CD Grande sucesso na década de 80 já E esse aqui A novidade Nonatinho agora tem uma pérola Pérola Negra Aqui ó No latinho dele A Cícera Pérola Negra Levou o seu prazer de hoje Através do Paulo Roberto Da banda Matéria Prima Que tá aqui ó E o grande Paulo Roberto Da banda Matéria Prima Que a banda que se apresenta Freneticamente há muitos anos Quantos andaram no clube do Brega? Freneticamente foi ótimo É Oito anos de sucesso Oito anos de sucesso Levando o clube do Brega Do programa da TV Diário Com Silvino Melo Me deu um prazer Ficou de dez anos Dez anos Dez anos Trazendo Nonatinho do Cavaquinho Aqui em Fortaleza E estreia do primeiro show Aqui nessa casa maravilhosa Que é a casa cheia Do nosso amigo Valp E da Dona Ivone Aqui no Antônio Bezerra Do nosso amigo Valp Vem cá Nonatinho Queremos que enche o Nonatinho Já vimos os dois CD Agora tá cheio Fica aqui com a gente Nonato tá aqui Nonato, esse primeiro CD Desejamos um amor Só assim pra você Esse primeiro CD Isso é uma coletânea Isso é uma coletânea Do lado do Cavaquinho Tem dezesseis trabalhos Dezesseis trabalhos Começou que época? Começou em 84 Agora vamos mais pra trás 84 Vamos mais pra trás De onde você veio? Onde nascesse? Eu sou mais ou menos De onde, meu querido? De um município chamado Capiranga Capiranga Onde fica? Próximo de uma outra cidade? Sim, é um município Do lado do Manatinho Por um local Do outro município Mas é Distante de Manaus Distante de Manaus E lá o que você fazia? Bem, na época Eu saí de lá no pequeno Ah, você veio de lá no pequeno Do seus pais? Sim, com meus pais E iam pra Ponta Lula? Não, pra Rondônia Rondônia? Olha que menino É rota Tem transença Aí eu fiquei No Nato do Cavaquinho No Nato do Cavaquinho O cidadão Renato do Cavaquinho Nasceu no Amazonas No Nato do Cavaquinho Nasceu em Rondônia Em Porto Mesa Já depois Nós queremos saber Sobre esse surgimento Do Nato do Cavaquinho Como é que surgiu Lá em Rondônia? Bem Eu trabalhava com o Cereidia Vinte Imagina a sua publicidade E aos sábados Nós íamos a uma pizzaria Pra comer uma pizza E tocar um cavaquinho Brincando Brincando Você e os seus colegas Com os outros instrumentos Eu e os colegas Mais de dois colegas Certo Foi numa dessas noitadas Apareceu um cidadão Comeu uma pizza E ficou lá esperando Até terminar nossa brincadeira Me chamou E me fez um desaviso Se você fizer um repertório De lambada Será o dito em greve Correto Na época da lambada Se você fizer um repertório De lambada Eu gasto um disco Com você Eu fiquei apaixonado Por aqui Foi um ideia maravilhoso E deu de maio Até novembro Pra fazer o repertório Fim de dois lambados Com o cu e fim de dois lambados Um disco com exportação Só no Ceará Eu vendi mais de 120 mil cópias Só no Ceará No Ceará 242 mil no Brasil Ou seja, o Ceará Garantiu 50% da vendada Nossa Olha, agora que você está Dessa época pra cá Isso foi na década de 80 Sim Então, de lá Você já começou a fazer excursões Por turnês no país inteiro Pra um lugar, pro outro Onde é o outro lugar mais longe Que gostaram de Que conhece o seu trabalho Eu não ato o Cavadinho Eu aconteci Dentro da Bolívia Igual como aconteceu no Brasil Ah, rolou na Bolívia Então eu com uma música Chamada Cuba Boliviano Como é que era essa música Do tema Ela diz mais ou menos assim Bolívia Ai que saudade me dá Uma patasca caliente Uma varilhada Uma tica linda Uma cerveza hernada Essa música Só coisa boa Aconteceu Tanto De Teres da fronteira De Ribeirão De Guairá Que faz fronteira com a Bolívia De Santa Cruz da Serra De Trinidade De La Paz Eu viajei Essa Bolívia Toda durante muitos anos Olha, mas aí Rapaz, e essa sensação De estar aqui no Ceará Vem sempre aqui no Ceará Depois de passear Por todos os lugares Há 10 anos Eu não venho ao Ceará Ah, é? Eu vim pra cá Primeiro eu vim pra cá Em 89 Correto E daqui a 89 Fiquei aqui Alguns anos Pra quem lembra Eu tinha meu casuá Eu tinha a granja Lá em Pacajus Correto Depois voltei pro Amazonas Hoje eu sou piscicultor Ah, é piscicultor? E o peixe que eu tava aqui Olha aí Fiquei 5 anos sem tocar Porque eu perdi parte Da boca desse dedo Mas agora Não duvidem, hein? Agora eu tô Normal, tocando Peraí, peraí Me conta isso aí Você perdeu parte Da ponta do dedo Isso O dedo que toca O cabaquinho Aí como é que ia fazer? Como é que foi pra ser recuperado? Perdeu como? Perdeu como? Me tinha na corrente do carro Ah E aí Como foi pra ser recuperado? Bem Foram 3 cirurgias Muito difíceis Os médicos puxando carne Puxando carne Até que, graças a Deus Voltou a sensibilidade E a pressão nas cordas Voltou Tá fazendo Tá normal Há quantos anos você está Retornado Eu estou retornado Há 5 meses Há 5 meses E nós teremos hoje O prazer de registrar O seu show E note bem Há 5 meses eu voltei E há 5 meses O senhor já fui A duas cidades da Bolívia Eu já fui A Letícia na Colômbia Já fiz o aniversário Da cidade Da capital De Vitone Coro Velho E vários outros municípios Estou aqui Com a Pela Brasileira Pra fazer o primeiro show Hoje Aqui na Céia Agora que o negócio Dá ponta na atualidade Você vê essa viagem No tempo que o programa Talento em Foco vai Lá no Spring Office Agora ele vai apresentar A parceira atual Na música Do Se Retorno Que é a Perula Negra Você conheceu ela A Cícer A Cícer Ela era vocalista da banda Café Coato Foi ela que gravou A música cheia de pagamentos Ela vai falar sobre isso E hoje nós fazemos Uma parceria do palco Uma parceria da Cícer Minha mulher Olha mais que união maravilhosa Musical também Estamos juntos Há quase 20 anos E divertindo o palco Porque é muito gostoso Porque a Cícera É uma profissional Você encontrou Sua Pérola Negra E agora nós queremos conhecê-la Cícera Pérola Negra Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Queque YoWeb Video Program From Brazil To The Universe E agora nós queremos conhecê-la